Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. Mas primeiro de tudo né, hoje é segunda-feira, então vocês já sabem né, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí, e amanhã na terça não vai ter atualização massiva né, já que teve na semana passada, mas como toda terça né, alguma coisa sempre acaba chegando. E olhem só, de acordo com vazamentos, amanhã vai voltar o item né, chamado Airstrike, né, esse item foi lançado há muito tempo atrás, já foi colocado no cofre também já faz bastante tempo, e já faz né, aí uma cota né, que não volta no jogo, acho que muita gente nunca jogou com esse item, mas enfim né, pra quem não tá ligado, é um item né, bem diferenciado e pode dar muito certo agora no modo sem construção né, a gente pode notar que Epic Games tá trazendo muitos itens de volta nessa temporada, justamente acho que pra testar no modo sem construção também, porque tipo, muitos itens antigos, acho que deu muito certo no modo sem construção né, a mochila jato por exemplo, é uma que voltou e muita gente gosta, aí no modo sem construção, mas enfim né, fica ligado, então não é 100% confirmado, mas como esse aqui é o único vazamento de item que a gente tem nos arquivos né, tudo indica que sim, esse item vai tá voltando amanhã mesmo tá. E mano, olha só, outra parada que eu quero comentar com vocês, é sobre uma pesquisa recentemente que a Epic Games fez com alguns jogadores né, respeito de concepts de skins, todo mundo sabe né, que a Epic faz isso de vez em quando, e muitas skins que aparecem nas pesquisas, acabam sendo lançadas no futuro, e olha só, já tô mostrando na tela pra vocês né, todas essas skins aí, que aparecem nessa nova pesquisa, Eu não vou né, colocar aí cada uma separada, porque não há necessidade, mas dê uma boa olhada, se você quer olhar um pouco melhor né, dá um pause aí no vídeo, são muitas concepts legais, a gente pode ver né, que tem muitas skins que serão bem bonitas no jogo, E acredito né, que 80, 90% delas realmente, acho que é uma grande possibilidade de tá sendo lançado mais pra frente no jogo, e muita gente né, também aposta que alguma dessas skins né, uma ou até mais de uma, pode fazer parte do próximo passe de batalha né, já que nas últimas pesquisas, por exemplo, sempre aparece uma skin de passe aí, então chuta aí mano, qual skin você acha que vai fazer parte do próximo passe né, qual skin você mais gostou que você espera, que chegue de fato no jogo, E uma que me chamou muita atenção, essa que eu quero mostrar pra vocês, é esse ursão aí mano, que ficou muito da hora, porque é como se fosse né, um urso ali, meio malvado tá ligado, muito grandão, e dentro dele tem um urso controlando ele, pelo que deu pra entender, ficou muito legal essa skin na minha opinião, bem diferenciada né, espero mesmo que essa aí, seja uma das que foram lançadas no futuro né, mas enfim, tá então né, na tela todas as skins de pesquisa, que podem chegar aí no jogo, quem sabe né, algumas ainda nessa temporada né, a gente não pode duvidar de nada mesmo. E bom mano, nesse fim de semana aconteceu a primeira etapa do FNCS aqui da temporada, e já tá sendo concedido né, para todas as contas elegíveis, as duas primeiras recompensas né, que foi aí, esses dois emoticons tá, então se você assistiu né, pelo menos 30 minutos aí de uma live né, oficial com drop, você já tá recebendo esses itens na sua conta hoje. Se você ainda não recebeu né, fica esperto, que acho que até amanhã né, todas as contas estarão recebendo né, quem claro né, tem uma conta aí elegível dessa recompensa, e lembrando que claro né, nos próximos fins de semana, vão estar tendo né, próximas etapas do FNCS né, que vão ter outras recompensas, eu já comentei né, que no total são 5 recompensas aí do FNCS aqui da temporada 2. E bom mano, outra parada que eu quero discutir aqui com vocês, é sobre o passe de batalha né, muita gente gosta de saber se tá adiantado, se tá atrasado no passe, afinal né, já estamos chegando no final aqui da temporada, e olhem só o que o Ian Zitz comentou no seu Twitter. O capítulo 3, temporada 2, já está né, 65% concluído, restam 26 dias para o término, só que esse tweet que ele fez né, foi ontem, ou seja agora né, falta 25 dias, e é um pouco mais então né, de 65% concluído. Mas enfim, para alcançar o nível 200 do passe de batalha né, hoje, vocês precisam né, estar no mínimo no nível 134, e no nível 67 né, se você quiser chegar no nível 100. Lembrando que isso né, sem considerar as missões, se você tem muita missão ali sobrando ainda para fazer, logicamente né, que essa conta não bate, porque você consegue né, XP muito mais rápido fazendo missão. Eu por exemplo né, tô sempre atrasado, vocês podem ver que eu não tô no nível 67 ainda, mas eu sempre consigo chegar no 100 até o final da temporada, tá ligado, que é meu objetivo pelo menos, já que no 200 eu sei que nunca consigo chegar, tá ligado. Mas enfim né, para quem pretende chegar no nível 200 né, pegar todos os estilos extras, aí das skins do passe né, precisa estar no mínimo aí no nível 134 né, caso já completou né, todas as missões. Se você ainda tem missão né, fique tranquilo, que elas ainda te dão um nível extra aí em pouquinho tempo. E manos, eu separei aqui agora numa curiosidade de data né, que eu adoro comentar aqui com vocês, hoje completa 3 anos aí do lançamento da temporada 9 né, a única temporada 9 que teve até hoje aí no Fortnite né, lá do capítulo 1 né, porque o capítulo 1 teve 10 temporadas, chegou na 9 e depois teve a X, e o capítulo 2 teve até a temporada 8, tá ligado, ou seja, essa aí né, foi a única temporada 9 né, a melhor delas né, porque foi a única. Mas enfim né, é uma temporada que muita gente gostou né, teve o tema aí de futuro e tudo mais né, muitos itens legais, tipo tinham lá na questão da loot pool na época, acho que a única coisa que deixou a desejar né, nessa temporada foi a questão do passe de batalha, que muita gente não gostou de muitas skins ali, e também os fortibites né, que irritaram né, muita gente, tinha que pegar um fortibite todo dia né, quem lembra com certeza né, tá aí já irritado né, pensando no fortibite, porque acho que não tinha ninguém né, que achava realmente legal né, ficar coletando todo dia. Mas enfim, tá aí então né, parabéns, temporada 9 né, hoje completa 3 anos, ela foi lançada no dia 9 de maio, lá de 2019. E ontem mano, dia 8 de maio né, completou 4 anos, isso mesmo, 4 anos do primeiro modo né, que a Epic Games fez parceria, se não me engano até a primeira parceria que teve no Fortnite, que foi o modo por tempo limitado da Manopla do Infinito né, que inaugurou essa parceria com a Marvel na época, e tá aí então né, completando 4 anos desse modo né, e também 4 anos aí da parceira da Marvel com o Fortnite né, realmente um modo aí que muita gente lembra com carinho também né, afinal muita gente começou a jogar nessa época, um modo né, que fez o Fortnite crescer muito também, enfim né, tá aí então né, parabéns também, modo por tempo limitado da Manopla, já tem 4 anos aí de existência, é bastante tempo. E pra finalizar mano, eu quero mostrar pra vocês um vídeo que eu achei muito engraçado, postado no Reddit, de um bug do jogo né, acredito que esse bug já aconteceu com muitos de vocês aí, mas o vídeo ficou muito engraçado, porque tem a parte do mini escuro que vocês já vão ver, que eu dei muita risada, acho que muitos de vocês podem acabar rindo também né, por isso eu quero compartilhar com vocês, enfim, olhem só o vídeo aí. Como deu pra ver mano, é um bug ali do modo espectador, tá ligado, que o personagem fica completamente bugado né, isso meio que acontece até direto, só que nesse caso aí né, a parte do mini escuro como eu falei, ficou muito engraçado né, acho que vocês entenderam né, ali no bug e tudo mais, né, e o vídeo foi postado, muita gente deu risada ali nos comentários, então eu queria tá compartilhando aqui com vocês né, se você riu né, pelo menos já valeu a pena né, porque eu também dei risada né, achei um bug bem engraçado aí né, comenta se já aconteceu um bug parecido com você, tipo, um bug assim, que teve uma cena engraçada, tá ligado, enfim, fica à vontade pra comentar aí embaixo também. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, mano, qual nível você já está aí no par de batalha, se você tá atrasado, tá adiantado, se você tá aí no ritmo médio né, que você já tava imaginando, enfim né, comenta aí né, pra você ficar ligado então, que a temporada já termina né, no começo do próximo mês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito também, e claro né, mande aí pros seus amigos, que não souberam né, então, dessa última pesquisa que a Epic Games fez, aí com mais conceptos de skins né, que podem tá chegando no futuro né, com certeza, muitas delas que eu mostrei ali na imagem, vão tá chegando no futuro né, aqui eu achei mais da hora né, como eu tinha mostrado ali também, é a do ursão né, que tem um outro urso por dentro, controlando, achei bem legal, a skin bem diferenciada, vamos ver né, se ela vai tá sendo lançada, e claro né, também pode ter alguma skin de passe aí nessa pesquisa também. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!